Música Belíssimo preview da nova coleção Samantha Team Kids Para os bebês, roupas confortáveis e fofinhas Já no Espaço Kids, um mix muito alegre e divertido Enquanto o público team encontra estilo e reverência em cada opção O endereço mais certo para uma escolha de bom gosto e qualidade está na Samantha Team Kids Com estacionamento próprio, atendimento personalizado e pagamento pessoalmente negociado Confira opções do Bazar em Outlet Música